Ah, gostei demais de um estudo americano, compartilho ele em meu blog, clique na descrição dessa postagem, onde fala sobre os prejuízos que companhias têm com reuniões inúteis. Reuniões que não frutificam nada, que se tornam repetitivas e que ser improdutivo torna-se uma praxe. Quantas vezes a gente tem esse tipo de situação no Brasil? Qualquer coisa, vamos fazer uma reunião. O ideal, menos reuniões, reuniões mais curtas e produtivas, com menos participantes, com as pessoas de fato envolvidas. E aí, quando você recusa o convite de uma reunião, complica, você é intimado a participar das reuniões. Então, que os nossos gestores façam reuniões mais precisas, somente as necessárias e pontuais. Clique nessa matéria que você vai gostar. Até mais!